Hoje eu tô muito feliz com esse vídeo que eu quero trazer um presente pra vocês E ó, já vou avisando que esse vídeo não tem patrocínio Vou apresentar aqui um aplicativo de celular e também é um programa que vai te ajudar muito a tirar música Você que é violonista, você que é pianista, você vai tirar qualquer música com isso daí E depois tem um link aqui embaixo de como você usar o Reaper pra ainda potencializar ainda mais os teus estudos Facilitar ainda mais, você vai tirar qualquer música mesmo, é só ter paciência e dedicação Então vamos lá, você vai vir aqui no Google e vai escrever assim Moisés, mas você pode usar outros que eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Então eu vou te dar outras opções aqui O Moisés eu gosto que eles separem mais faixas Ah, professor, você já tá falando o que é o vídeo mais ou menos É isso mesmo, o Moisés ele vai separar as faixas pra você E esse site aqui ó, moisés.ai, o app do músico Eu prefiro fazer do computador, tá? Essa é a página oficial aqui deles, né? Você vem cadastrar ou entrar, no caso eu já tenho cadastro, eu vou entrar Se você quiser entrar pelo Google, Facebook, Apple, Twitter, você já vem não entrar Eu já vou entrar aqui pelo Google, rapidinho aqui, beleza, apareceu E aí já fez o login de algumas músicas que eu já subi Se você vier aqui em novo, vai aparecer essa tela Quem tá falando pra eu ser premium, o aplicativo de graça, você pode pôr 4 músicas por mês Aí você vê o teu uso, eu não sou premium Se o Moisés quiser me patrocinar aí, por favor, tô à disposição Todos esses tipos de arquivo, até Move E aí clicando aqui ele vai abrir a pasta do computador pra você escolher a música que você quer Ou você arrasta aqui diretamente a música, tá? Então é isso daí, gente Agora, voltando aqui pra câmera Vamos dizer então que você já tem algumas músicas, como é o meu caso Eu já vou ver aqui do lado esquerdo, ó, faixas separadas Legal que ele tem a opção de masterizar, tá? Isso é bom também E aqui eu já coloquei, vou vir aqui nessa música aqui, ó Vou entrar na música do João, aqui, vocês vão ver, ó No modo gratuito ele separa 4 faixas, tá? Aqui tem 5 porque tem o metrônomo Por aqui você já consegue estudar, tirar a música Eu gosto de baixar Aí tem a opção de baixar só o vocal, só a bateria Baixar tudo, você que escolhe aí Eu abaixo tudo e coloco no Reaper Que no Reaper eu consigo diminuir a velocidade num pedacinho Tirar todos os detalhes, eu prefiro fazer um trabalho minucioso assim Porque assim eu absorvo todo o aprendizado dos mestres que estão tocando aí do outro lado Então eu recomendo que você faça isso Inclusive tem aqui embaixo o link sobre o Reaper, tá? De como eu uso o Reaper pra tirar qualquer música E aí olha que legal aqui, ó Por exemplo, vou colocar só o vocal pra você ver Olha que interessante, ó Só tem a voz ali, né? Se eu tirar o solo aqui, ó Vai ter tudo, ó A música inteira é isso, ó Quer dizer, tem tudo E se eu colocar, por exemplo, aqui só o outro Que é o meu caso, porque eu quero ouvir só o violão Outro e o baixo eu deixo, né? Porque o violão também tem frequência baixa E aqui tem uma voz no fundo, tá? Então, eu não vou rodar muito Porque senão vai dar direito autoral aqui, né? Mas o que eu quero mostrar aqui pra você É que esse aplicativo é maravilhoso Com inteligência artificial ele separa as faixas, tá? Você pode fazer o download aqui, ó Você vem exportar Abaixa só o vocal, baixa só o baixo Eu costumo baixar tudo, exportar mix Ó, já tá baixando aqui, não era pra baixar Mas é isso Esse é o Moisés E se você quiser Você pode vir no Google E escrever assim, ó Se você quiser usar mais de quatro vezes Assim, né? Removedor vocal, ó Não fiz o teste antes, mas eu sei que vai dar certo Tem vários, ó Esse vocal remover já usei Ele não separa a bateria, tá? O Moisés é mais completo no gratuito Esse Lalau também, tá? Ó, vê que o Moisés apareceu aqui na quarta opção Você vê que você tem uma infinidade aí de possibilidades Então acabou o gratuito de um, vai pro outro E tira o vocal das músicas Só não funciona muito bem no instrumental Talvez no modo prêmio funcione melhor Gente, é isso aí Um presente, assim, que eu falo É porque eu fui presenteado Quando eu descobri esses aplicativos aí Isso aí facilitou demais Na minha vida Eu tiro muito mais música, tá? Muito mais rápido E também com muito mais qualidade Por isso que eu tô passando aqui pra vocês, tá bom? Gostou? Comenta aqui embaixo Compartilha com seu amigo músico Comenta também os assuntos que você quer Que eu trago aqui no nosso canal Tá bom? Se inscreve também pra não perder mais nenhum conteúdo como esse Valeu, um abraço Fiquem com Deus E bons estudos